Boa tarde a todos, meu nome é Ulisses Machado, eu sou advogado e sou especialista em segurança da informação, trabalho na área já há muitos anos, sou advogado há 35 anos, sou especialista e praticante de segurança da informação há 7 anos, diretamente, e estou envolvido hoje na implementação da lei geral de proteção de dados, na adequação à lei geral de proteção de dados no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Proteção de dados pessoais é uma onda nova que está inundando o planeta, é uma onda que vem da Europa para cá, não é um assunto tão moderno assim, a Europa já pratica os cuidados de proteção de dados pessoais desde 1995, portanto para eles, com a diretiva 4695, o assunto não é novidade, passou a ser novidade porque para fins de União Europeia como um todo, eles firmaram um regulamento geral bem mais abrangente de todos os signatários membros da União Europeia e com essa nova lei que se chama GDPR, o regulamento geral de proteção de dados, o planeta começou a olhar para aquilo e ficar preocupado, porque ele define e mapeia fluxos econômicos de negócio, está certo? A lei geral de proteção de dados é a resposta brasileira ao GDPR. A lei geral de proteção de dados estabelece uma proteção jurídica completa a você que é titular de dados pessoais. Quem é o titular de dados pessoal? É todo cidadão, toda pessoa natural, não precisa ser cidadão do país brasileiro, basta estar em território nacional, é preciso ser portador titular de dados pessoais e o tratamento que qualquer pessoa fizer, ou coletando esses dados no território brasileiro quando você está aqui, ou tratando você como um cliente recebedor de serviços, ou de alguma forma tratando dados seus no exterior, esse cara está sujeito à aplicação da lei brasileira. A lei, portanto, é uma lei que os especialistas dizem assim, ela tem um caráter extraterritorial. Isso não significa que nós vamos aplicar penas e sanções na Argentina, pelo trato errado de dados pessoais. Não é isso. O que acontece é que uma decisão judicial firmada aqui, protegendo o seu dado pessoal, pode ser execuída lá de acordo com as leis de recebimento da lei estrangeira, como aqui no Brasil nós fazemos o cumprimento de leis estrangeiras via Supremo Tribunal Federal, ele é que é o órgão estabelecido para homologar sentenças estrangeiras no Brasil. Do mesmo jeito, no Uruguai, a Suprema Corte faz esse recebimento e aplica a sanção, então, lá no Uruguai. Isso é o que representa, de maneira geral, o GDPR e a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria saber, para ter uma ideia aqui, até do nível de vocabulário que a gente vai utilizar falando para vocês, quem tem alguma familiaridade com dados pessoais. Quando eu pedi vocês para levantarem a mão, eu não vou falar com você, não vou fazer você se expor, não vou fazer você falar, está certo? Eu preciso apenas ter uma ideia geral. Então, nós vamos pensar, assim, vou apresentar a vocês a tia Leontina, está ok? A tia Leontina é aquela tia, mais ou menos idosa, que está lá na sua casa, já aposentada, gente boa, de bermuda e tênis largo, porque a tia Leontina tem um joanete, está certo? E a tia Leontina é muito informada. Ela lê jornal, ela vê jornal, ela assiste e ela pode chegar e perguntar a você, filho, o que é um DPO? Quantos de vocês saberiam responder a tia Leontina sobre o que é um DPO? Levanta a mão. Duas pessoas é bastante pouco, então nós precisamos de uniformizar a nossa linguagem. Quantos saberiam dizer para a tia Leontina o que é um encarregado? De maneira geral, um encarregado. Pois é, o DPO, no regulamento europeu, é o encarregado. Na nossa lei, em português e na lei de Portugal, nós chamamos encarregado aquele cara que é o responsável dentro da organização por falar a respeito do tratamento adequado que é dado aos seus dados pessoais. Você, como cidadão, quando chega numa farmácia hoje em dia, você é obrigado, e eu vou mudar aqui a tela porque eu já entrei nela há muito tempo, você é obrigado, praticamente, a dizer qual é o seu CPF. Por que você tem que dizer qual é o seu CPF? Porque senão você não tem aquele descontozinho bacana. Não é verdade? Então, hoje, as farmácias impõem um jeito de fazer o que a gente chama de coleta. A coleta do dado pessoal é feita na farmácia quando você entrega o seu CPF e o seu nome para ele. E você passa a ser uma pessoa identificada, identificável, cujos dados pessoais estão nas mãos, então, de mais um ente. Se é uma farmácia que não estava na cadeia de farmácias que você costuma comprar, tem mais, então, um indivíduo, pessoa jurídica, que detém o seu dado pessoal. E o que é que ele faz com isso? Só Deus sabe. Essas ligações que a gente recebe oferecendo o produto, essas informações de quem quer buscar a sua atenção de alguma maneira, fazer um spam, um spam telefônico ou um spam típico, comercial, é tudo fruto da coleta e do trato inadequado dos seus dados pessoais. Quem já não se aborreceu às 11 horas da noite com um telefonema inoportuno, normalmente 011, vindo de São Paulo, de um telecenter qualquer, te oferecendo alguma coisa ou propondo uma mudança. Isso é uma forma abusiva de utilizar o seu dado pessoal. Vou mostrar a vocês outra forma abusiva que você talvez não repare no seu dia a dia. Mas se você marca um assento no avião, no corredor, na primeira vez, na segunda marcação, você marca no corredor, de repente, a companhia aérea percebe que você é daquelas pessoas como eu, que só sentam no corredor. Eu, por exemplo, quando uma aeromoça vem dizer, por favor, o senhor pode trocar de lugar com aquela senhora para ela ficar perto da filha dela? Eu digo, senhora, eu tenho incontinência urinária. Eu não posso sentar no meio, eu só posso sentar na borda, no corredor. Como a companhia aérea percebe isso? Toda vez que você vai fazer o seu check-in, na abertura imediata, curiosamente, aparecem todos os lugares marcados. E só estão disponíveis dois lugares nas fileiras do corredor que te interessam e você, então, é obrigado a pagar 50 reais. Porque esse cara sabe que você se importa em não sentar no corredor, em sentar no corredor. Isso é um uso abusivo. Quer dizer, isso é uma forma de forçar o indivíduo a gastar mais 50 reais em cima daquela venda de passagem. Tudo isso por quê? Porque ele conhece um hábito de consumo. Quando qualquer operador, qualquer controlador conhece um hábito de consumo seu, ele está se utilizando disso. Sem te informar que está te utilizando para essa finalidade, ele está praticando uma violação de dados. A violação de dados é uma expressão muito ampla. Ela abrange não só vazamento de dados ou conhecer alguma coisa sobre você. Violação de dados inclui também a indisponibilidade desses dados a você, cidadão. Se você precisa, tendo dado seus dados àquele serviço, acessar de alguma forma esses dados ou ter os serviços à sua disposição, se eles estão indisponíveis, isso representa uma violação de dados. E para vocês terem uma ideia da importância que a legislação tem dado a esse problema, imaginem, a multa mais alta aplicada por infração é de 50 milhões de reais. Imaginem uma empresa de 40 milhões de reais, uma pequena empresa de 40 milhões de reais, que pague uma multa de 50 milhões de reais, desaparece. Pode ser extinta da face da terra. Naturalmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi criada e que deve ser criada nos próximos dias, não vai aplicar uma multa despropositada e desproporcional dessa forma. Ela certamente vai olhar o caso concreto, vai ver a culpabilidade desse operador em relação a você. Mas as multas são severas. No modelo europeu, uma multa por violação de dados pode chegar a 20 milhões de euros, o que significa 80 milhões de reais a mais, aproximadamente. Então, pessoal, o mundo inteiro está olhando esse modelo e copiando. Nós vamos ver lá na frente, no mapa da fome, que nós, aqui no Brasil, não estamos colocados em uma posição muito boa do ranking. Mas estamos saindo disso agora, com a promulgação da lei, com a implementação da medida provisória que criou a Agência Nacional de Proteção de Dados. Está ok? Falei está ok igual o Bolsonaro, foi sem querer. Eu vou dizer a vocês, então, o objetivo dessa palestra é dizer a vocês, como é possível como é possível a gente chegar em agosto de 2020 com a cabeça tranquila, descansado, está certo? Em 2020, o que é que vai acontecer? Vai entrar em vigor a lei LGPD. Com a entrada em vigor, todas as empresas que tratam dados pessoais, os seus dados como cidadão, os seus dados como motorista perante o DETRAN, os seus dados como contribuinte perante a Receita Federal, os seus dados perante qualquer fornecedor de serviços, todos eles estarão sujeitos a multas de até 50 milhões de reais por evento, por evento danoso. Essa multa não reverte para você. Ela reverte em favor de um Fundo Nacional de Proteção dos Direitos Difusos, e vai ser gerida no fomento dessas atividades de proteção pelo Ministério Público, pela Agência Nacional e por outros órgãos. Mas, sem prejuízo disso, você, como cidadão que sofra danos morais ou danos patrimoniais, pode estar sujeito a receber aqui uma reparação de danos sofridos, acasos sofridos. De muitas formas, uma empresa pode chegar em 2020. A primeira motivação que pode fazer uma empresa chegar em 2020 em conformidade com a lei é esse, pura conformidade. Eu quero estar em conformidade com a lei, eu quero não ter que pagar multa nenhuma, eu quero tratar com respeito o meu cliente, eu quero tratar os dados dessas pessoas com controle absoluto e estar em absoluta conformidade. Está certo? Essa é uma motivação simples, básica, ela perpassa todas as quatro categorias que nós vamos ver agora. Todo mundo é obrigado. Se você, você, pastor, que está me ouvindo aqui na plateia, se tem um pastor aqui, saiba, pastor, que os seus fiéis, padre, os seus fiéis que tenham dados pessoais controlados por você, também estão sob a proteção da lei geral de proteção de dados. dados, inclusive, numa categoria muito especial para o legislador, que são dados sensíveis. Todo e qualquer dado relativo à sua crença, à sua filosofia de vida, à sua sexualidade, à sua opção sexual, à sua biometria facial, à sua biometria digital, qualquer coisa relacionada a esse conjunto grande de delicadezas, está sujeito a ser tratado como uma violação de dados sensíveis, em seu favor, como cidadão. Então, seja uma igreja, seja uma associação, seja o governo, seja uma empresa privada, uma associação sem fins lucrativos, qualquer entidade, de qualquer natureza, e até mesmo pessoas naturais que tratem dados pessoais de outras pessoas naturais, estão sujeitos à aplicação da lei. Esse é o grande fator motivacional para que todas as empresas estejam em polvorosa. hoje, a gente, na área de TI, não consegue mais escutar nenhuma palestra que não seja sobre lei geral de proteção de dados. As pessoas que são especialistas em segurança da informação estão falando em lei geral de proteção de dados. Por quê? Porque é um paradigma, é uma mudança cultural muito grande. Vai depender, vai demandar de você, dentro da sua organização, que você seja treinado, adequadamente treinado, para não furar todo o esquema de programação que a empresa deve fazer um programa total, pleno, de proteção de dados pessoais, de privacidade em seu favor. Certo? A terceira motivação, a segunda motivação, é para lá. A segunda motivação que pode fazer você estar adequado, querer chegar em 2020 de forma tranquila, é você querer ser uma referência no que você faz. Certo? além de estar conforme, eu não quero só estar em conformidade com a lei, eu quero também chegar em 2020 como uma referência, eu quero ser visto como uma organização, uma empresa que respeita o dado pessoal dos titulares que eu trato. Então, essa motivação é uma motivação que não vai exigir de você apenas conformidade. você vai ter que caprichar no treinamento, você vai ter que caprichar no investimento que você fará em ferramentas, em tecnologia, em aperfeiçoamento de processos, em treinamento de pessoas. a terceira motivação que pode fazer você chegar tranquilo em 2020, isso aqui é para simbolizar a persistência e a resiliência que é preciso ter em matéria de ser referência, você pode querer chegar em 2020 de outra maneira, você pode escolher se lançar no mercado como um vendedor de produtos e soluções LGPD. Se você quiser fazer isso, é muito pior. Você, além de ter que buscar conformidade, além de ter que investir muito em treinamento, em aquisições de ferramentas, em processos tecnológicos, você também vai ter que caprichar no desenvolvimento de um produto que faça atender o mercado. E disso a gente pode falar muito, porque nós estamos no CERP, dos dois lados da equação. Nós oferecemos soluções, vamos oferecer soluções em matéria de proteção de dados pessoais, mas também somos adquirentes de tecnologia nessa área. E o que a gente tem visto muito é que os fornecedores chegam com produtos antigos que nós já conhecíamos, soluções tecnológicas como correlacionadores de evento, ferramentas de medição de risco, ferramentas de gestão e oferecem requentadas para você. Olha, eu tenho aqui uma solução fantástica em LGPD. Então, a dica é, por favor, não requentem os seus produtos e vão ao cliente vender uma nova ferramenta LGPD, porque não existe, não existe uma ferramenta matadora de LGPD que trate todos os pontos da lei geral de proteção de dados. A implementação de LGPD significa adequado desenvolvimento dentro da organização, significa adequada criptografia, significa boa gestão de dados, significa mapeamento de fluxo de dados dentro da organização, significa gestão propriamente dita, significa operações de rede adequadas, bem feitas, portanto, não existe nenhum produto no mundo hoje, nem na Europa pós-GDPR, que ofereça uma solução matadora em todas essas áreas. Então, fuja disso, porque o mercado está maduro, o mercado sabe disso. Quando você vem com uma proposta desse tipo, o mercado já sabe, e lá vem, mais um cara querendo vender uma solução matadora e ineficaz, que só funciona no PowerPoint. Finalmente, você pode também chegar em 2020 com outra feição. essa é a feição ré-persecutória, tá certo? O Ministério Público, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Proteção de Dados, os conselheiros, Polícia Federal, etc. Esse pessoal precisa chegar em 2020 capacitado para garantir uma coisa que no mundo inteiro é conhecida como enforcement. Significa existe uma lei, ela impõe sanções, impõe regras, e essas regras precisam ser cumpridas. E se não forem cumpridas, eu vou lá e faço cumprir. Esse conjunto de enforcement, esse pessoal, como, por exemplo, é o caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é extremamente guerreiro, guerrilheiro mesmo, atuante em matéria de proteção de dados, precisa chegar em 2020 adequadamente treinado e em plena conformidade também. Porque se você vai punir ou controlar a atividade de alguém e você mesmo está, de alguma forma, violando dados pessoais ou agindo em desconformidade com a lei, você vai precisar de responder à sociedade por isso. Então, nós vamos ver que tratamento de dados pessoais inclui adequada governança sobretudo. Adequada governança significa controle, direcionamento, medição, enforcement e accountability, que é responsabilidade proativa. Não basta você estar em conformidade com a lei, você tem que estar em conformidade com a melhor performance da atuação, do tratamento de dados que você vai fazer. Ok? Então, essa é uma forma de se motivar para a chegada em 2020. E agora, vou falar finalmente para vocês da última etapa dessa palestra que é sobre como chegar. Isso não vai ser um exercício divinatório que nós vamos fazer com você. Isso significa que nós vamos expor a vocês os meios adequados de cumprir as etapas de adequação que nós estudamos com os implementadores do modelo europeu. No Brasil não tem esse implementador, mas nós estudamos no modelo europeu, também no modelo argentino e no modelo uruguai. Uruguaio. Na América Latina, Uruguai e Argentina estão à frente, inclusive, do Chile. Muito à frente do Brasil, à frente do Chile, inclusive. e, assim, a gente, fora a guiana francesa, não tem ninguém numa situação tão perfeita como a Argentina e o Uruguai. Eu espero na palestra Campus Party do ano que vem falar para vocês que nós estamos azuis no mapa que eu vou mostrar ali adiante. Então, a primeira etapa de implementação da lei é a preparação. Essa preparação inclui as seguintes atividades. que nós já estamos executando. É a realizar... Deixa eu ver se isso aqui aponta. Deve apontar. Não aponta. Realizar a análise de privacidade. A primeira etapa de se implementar a lei geral de proteção de dados na organização é fazer um diagnóstico. Um diagnóstico de cabo a rabo da organização. Onde eu trato dados pessoais? Onde esses dados pessoais estão? qual é a classificação desses dados pessoais? São dados pessoais sensíveis? São dados pessoais ordinários? São dados pessoais de menores de idade? Se forem dados de menores de idade, eu preciso do consentimento inclusive dos pais para que eles estejam ali. Mais do que isso, qual é o fluxo desses dados na minha organização? Como é que ele sai? De onde para onde? Quem controla? Quem tem acesso a ele? Como eu posso proteger de um eventual vazamento? Estabelecer também um programa de privacidade. Nesse programa de privacidade eu já vou ter designado o GPO, o encarregado da organização. Esse cara que vai falar perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele é o responsável, ele é o ouvidor, é a ele que você vai dirigir suas reclamações, seu pedido de atualização, de correção dos seus dados pessoais e de algum eventual vazamento que tenha ocorrido. A segunda etapa é uma etapa de organização. Pequeno problema de bateria aqui, talvez. Organização. A etapa de organização é uma etapa de fazer entrar em efetividade aquilo que você organizou na primeira etapa. Mas é principalmente uma etapa de engajamento. Por incrível que pareça, mesmo quando uma organização decide se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, muitas vezes seus dirigentes não se tocam do encorajamento que eles precisam dar a essas atividades. Muitas vezes o conselho diretor, os membros sindicatos, organizações paralelas, colaboradores, os terceirizados que atuam na empresa não estão engajados nisso e todos precisam de ser trazidos e chamados à fala. É muito importante nessa fase também o estabelecimento de um adequado sistema de gestão de proteção de dados. Esse sistema não é necessariamente um sistema de TI. Ele pode ser um sistema de TI, mas como eu disse a vocês, não existe uma solução matadora que abranja tudo o que você precisa fazer em termos de proteção de dados. Então, você tem que se concentrar naquilo que é possível. Gestão de risco, principalmente, compromisso corporativo, atribuir a companhia responsabilidades, implementar e operar esse sistema computadorizado ou não computadorizado para a sua organização. Essa é a fase de organização e nós, por exemplo, no CERPRO ainda não entramos nela. Devemos entrar agora no final de junho nessa segunda fase e mais para perto do fim do ano nós passaremos para a fase três, que é a fase de implementação. A fase de implementação é a fase em que você vai colocar para funcionar aquele programa que você fez, as políticas, divulgar as políticas, chamar os empregados ao treinamento. É uma fase basicamente voltada para treinamento, muito treinamento. É aqui que você precisa integrar as atividades e executar esse plano de treinamento para, enfim, chegar na fase quatro, que é a fase de governança de forma tranquila. e aqui, a fase de governança que nós devemos alcançar, vamos dizer, do final do ano para março, mais ou menos do ano que vem, é a fase em que nós vamos estabelecer o total, a total implementação dos controles que nós pensamos para a governança lá na fase um. está ok? Então, a implementação da governança de dados, existe uma palestra que vai ser dada aqui na Campus Part também, pela Rosângela, desculpa, Rosângela Nóbrega, que é uma colega nossa do CERPRO, ela vai falar sobre governança de dados e sobre governança de dados em LGPD especificamente. Porque governança de dados é uma coisa que antecede LGPD. Governança de dados é preciso ter em qualquer organização, você precisa de ter o controle total do que você faz, sejam dados pessoais ou não. Mas aqui, nós estamos preocupados apenas com governança de dados pessoais. Então, aqui nessa fase, o que nós temos que fazer é ter o total controle do fluxo. É saber quem manda que informação a quem. É saber que alguém não invadiu o sistema ou entrou indevidamente credenciado, mesmo que não tenha invadido, mas estava indevidamente credenciado e manipulou sequer uma determinada informação que pode gerar uma punição matadora para a empresa. Então, finalmente, já partindo aqui para nossas falas finais, aqui estão as principais implementações da fase de governança, nós vamos implementar práticas de gestão de dados, executar planos de requisição, é nessa fase que nós vamos tratar, por exemplo, das reclamações de quem teve dados violados, é nessa fase que nós vamos tratar da atualização desses dados, é preciso que a empresa tenha uma resposta direta ao cidadão, do contrário, virá punição administrativa e eventualmente cível. É muito importante também para a gente desculpem aqui a nossa falha técnica, é muito importante também finalmente que a gente entre na última fase, a quinta fase é a fase de avaliação, essa fase de avaliação significa que você a partir de agosto de 2020, quando você tiver implementado totalmente a sua atividade de tratamento em conformidade com a lei, você passa a ter a realização de um ciclo virtuoso, em oposição a um ciclo vicioso, você passa a tratar e a gerir um ciclo virtuoso de melhoria contínua, é o famoso PDCA, vale para a tecnologia da informação, vale para a segurança da informação, vale para a governança corporativa, vale para a governança de dados e governança de segurança da informação e agora finalmente por força de disposição legal, vale também para a proteção de dados pessoais. Essa fase pressupõe as seguintes atividades, promoção de auditorias internas, auditorias externas, é extremamente recomendável, desde o GDPR é recomendável que você conte sempre com avaliação externa, porque o cara externo ele está descomprometido com o sucesso da sua realização de tratamento. Portanto, ele vai funcionar para você como um Red Team, da mesma forma que o Ministério Público tem funcionado para o SERPRO. Temos sofrido alguns ataques do Ministério Público, ataques agressivos, mas educados, em função de tratamento de dados pessoais. E temos respondido a esses ataques de forma adequada e mais, vamos chegar em 2020, em agosto de 2020, em perfeita conformidade com as exigências do Ministério Público. O promotor Frederico Meinberg, que é o maior ativista do Ministério Público em matéria de proteção de dados, está presente na Campus Party e deve dar uma palestra em algum momento. Vale a pena vocês assistirem. Também, nessa fase, é importante realizar análise de privacidade, da sua privacidade, como é que está sendo tratada, a sua comparação com outras empresas, tratar riscos continuamente, relatar riscos de proteção de dados e seus resultados para a autoridade nacional de proteção de dados e monitorar a lei de proteção de dados. Um dos produtos lá da primeira fase é um manual jurídico e de avaliação que também tem que ser avaliado ciclicamente e atualizado porque tem sempre alguma lei, alguma regra modificando aquele tratamento. Eu gostaria de dizer, por fim, que a nossa posição do ranking precisa ser melhorada. Vejam aqui, esse é um mapa da CNIL, é uma organização francesa que faz avaliação de proteção de dados no mundo. A França é líder de tratamento do assunto na Europa, é o país mais avançado em termos de proteção de dados e esse Centro Nacional de Pesquisa em Proteção da França, ele avalia, por exemplo, aqui o Uruguai e a Argentina, além da Guiana Francesa ali em cima, como os mais adequados participantes dos países não membros da União Europeia, mas que estão em conformidade com o GDPR. Nós queremos estar em azul no ano que vem. Está certo? Aqui vocês veem que os Estados Unidos, aquela legenda ali em cima mostra que os Estados Unidos estão apenas parcialmente adequados em relação ao GDPR. Nós estamos a dois graus dos Estados Unidos. No ano que vem, como nós já temos, vejam ali em cima, autoridade e lei implantados, implementados no país, nós já passamos a atuar em conformidade, por exemplo, com Colômbia e México. E quando a gente alcançar os Estados Unidos, nós vamos estar a um passo apenas da adequação plena que deve acontecer, eu espero, em 2021. Finalmente, como mensagem final, quando vocês estiverem implementando ou tratando a implementação de dados nas suas organizações, pensem sempre, seja você governo, seja você entidade privada, seja você associação, a melhor forma de nós adquirirmos segurança da informação e conformidade em proteção de dados na nossa organização é garantir que ela esteja em um ambiente igualmente preocupado com isso. portanto, a colaboração é fundamental. Proteção de dados e segurança da informação só se faz com cooperação, com colaboração. Essa imagem aqui é para dizer que o inferno e o céu ficam no mesmo lugar. A gente é que escolhe o lado. Escolher o lado da colaboração também é escolher o lado do sucesso mais rápido. Não adianta nada um terreno perfeito cercado em um ambiente absolutamente poluído e perigoso. Finalmente, deixo aqui meus contatos a vocês e a gente passa a abrir um espaço para responder perguntas. Eu vou levar o microfone aí, eu passo para ele, o meu colega ali vai encaminhar vocês. Por favor, façam perguntas mesmo que vocês achem que ela não vale a pena. Vale a pena. Boa tarde. Eu tenho a curiosidade de saber se tem algum tipo de planejamento para pegar essas empresas que utilizam nossos dados para, com a má intenção, no caso, uma empresa de telefonia que ela pega o seu CPF, seu dado, vê os tipos de canal que você assiste e fica passando para outras empresas do tipo para te oferecer internet, para te oferecer pacote de telefone ou coisas do tipo. Tem algum plano para coibir esse tipo de atividade? Olha, quem vai fazer esse plano é a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela vai nascer, vai ser fundada para isso. Ela foi criada por lei para fazer exatamente isso que você está falando. A parte planejada, a parte estruturada. Olha, vamos fazer a auditoria disso para o ano de 2020 assim, assim, assado. Agora, de forma não estruturada, existem várias organizações que agem em prol dessa proteção. Os ministérios públicos nos estados têm agido assim, têm se antecipado, inclusive. Eles têm suscitado, inclusive, representações em desconformidade com a lei vigente, mas já em conformidade com a futura lei que vai passar a vigorar em agosto de 2020. Então, veja, nós temos até uma certa antecipação, uma tentativa de antecipação do enforcement da lei. Mas, quando a Autoridade Nacional for implantada, ela, com seus cinco conselheiros diretores e os 23 membros, certamente, ela vai impor um programa de fiscalização e de atuação contra companhias aéreas, operadoras, locadoras, enfim, todo esse conjunto perverso de gente que vem tratando os nossos dados de forma indevida, ilícita. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é no sentido mais legal e, falando um pouquinho dos órgãos públicos, o Brasil está passando uma fase de implementar o SEI, que é o sistema de informações, e ele ainda é um sistema que depende muito da nossa manualidade. Então, a minha pergunta é o seguinte, se eu trato de algum documento que tenha dados pessoais, que eles têm que ser restritos e tem que ter um cuidado com ele, quem responde se aquilo ali não for bem zelado? Só a pessoa que incluiu aquele documento dentro do sistema ou toda a organização responde? Olha só, um titular pode exigir que em algum documento oficial o dado pessoal dele seja tratado. Isso pode acontecer. O SEI é uma ferramenta de comunicação arquivística que a administração pública tem utilizado para garantir não só comunicação, mas também a registrabilidade, se a gente pudesse falar assim, o registro dessas informações de forma que possa ser recuperável. O SEI é um sistema fantástico adotado pela administração pública estadual, municipal e federal desenvolvido pelo TRF4, imagina, um tribunal cuja área de TI desenvolveu essa ferramenta e licenciou para que outros órgãos públicos pudessem utilizar. Eu acho isso de um exemplo fantástico e único, inédito na história da tecnologia no setor público. O SEI precisava ser imitado. A gente precisava imitar essa conduta do TRF4 expandindo outras inúmeras soluções fantásticas que existem e que podem ser utilizadas pela administração pública como um todo. Agora, se o SEI pode representar uma base de dados pessoais, pode, provavelmente, uma base de dados pessoais desestruturada, porque ele não foi feito para isso. Arquivado dentro do SEI tem informações pessoais e informações não pessoais. Tem informações sigilosas, tem informações ostensivas, pode ter informações classificadas. Então, essa múltipla natureza das informações que estão ali dentro precisa ser tratada, sim, pela administração pública. Porque, se um particular tem seus dados de alguma forma registrados ali, esse particular tem direito a inúmeras coisas. Por exemplo, a correção desses dados, a atualização desses dados, saber com quem pode ter sido compartilhado. Mas, ele não é propriamente um banco de dados puramente composto por dados pessoais. Mas, independentemente disso, a informação relativa a dados pessoais não estruturados também tem que ser tratados pelo operador ou pelo controlador. Pode falar. Tudo bem? Tudo bom a você? Beleza. Pergunta de futurologia. A gente sabe que tratamento de dados pessoais em empresa pública, até pelo fato de ter uma finalidade mais restrita e tudo mais, digamos assim, mais fácil de entender por que aqueles dados devem ser protegidos ou não. Mas, a lei, basicamente, ela fala de consentimento também. Ou seja, se o usuário der determinado consentimento, uma determinada empresa pode utilizar aqueles dados de acordo com o consentimento que aquele usuário dá. E aí, eu vou pegar aquele exemplo que você deu lá no começo da palestra da farmácia, fala assim, olha, se você der o CPF para mim, você tem um desconto. Que você entende, por exemplo, como vai ser dado isso, se bem que a autoridade nacional deve tratar em algum momento desse aspecto, daquelas empresas que ao recolher o dado de alguma pessoa para oferecer determinado serviço, condiciona aquele determinado serviço a você aceitar que o seu dado seja compartilhado para determinado fim. Como é feito com o cookie na internet, você só consegue fazer esse cadastro se você aceitar o cookie, você só consegue entrar se você aceitar o cookie. Então, você só vai ter o serviço se você aceitar que eu compartilhe seus dados pessoais. E aí, assim, se você quiser usar, você aceita compartilhar ou não, e aí você acaba sendo que levado a consentir que seu dado seja compartilhado. Eu acho que vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, é preciso uma educação em relação a isso, essa educação não vai vir de uma vez, ela vai vir depois de algumas multas, depois de alguns sustos, e a NPD certamente vai querer estrear essa caneta, vai querer dar essas primeiras canetadas. O que acontece? O dado pessoal, ele depende de consentimento, não necessariamente, ele depende de consentimento em um décimo das hipóteses. Em regra, qualquer dessas dez hipóteses permitem a utilização de dados pessoais, mas vamos dizer que eu recolhi os seus dados pessoais para fins de imposto de renda, essa é uma segunda hipótese, a lei, por força de lei, eu posso recolher seu dado pessoal e tratar o seu dado pessoal sem o seu consentimento, porque a lei diz que é assim, porque é de interesse público, porque atende ao interesse público de maneira geral. Agora, se eu aproveitando que tenho o seu dado pessoal para fins de imposto de renda, imagino aqui um serviço legal para eu ganhar dinheiro com os fundos de pensão. Vou fazer aqui um ativo de informação maravilhoso para vender para os fundos de gestão e vou compartilhar o seu dado pessoal com eles. Isso não tem nada a ver com o imposto de renda, não está coberto pela finalidade da lei, eu preciso obter sim o seu consentimento. Agora, a própria lei diz que o tratador, o operador precisa informar ao titular, no momento em que ele é dado a opção de consentir, as consequências do não consentimento. então ele vai dizer, se você não consentiu, o que pode acontecer é que eu não vou dar essa confirmação assim assado e você pode não fechar um determinado negócio que dependa disso, mas isso fica a seu critério. Todo mundo viveu sem isso até aqui, você talvez possa viver também. É preciso dizer isso para o usuário. Eu não posso deixar de dizer porque a lei me obriga dizer as consequências do não consentimento. Mas eu tenho que deixar claro para ele que aquele consentimento tem aquela finalidade e que se eu precisar daquele de usar essa informação para uma outra finalidade que não foi explícita para você no momento do consentimento eu tenho que te pedir novamente e explicitar qual é o escopo e com quem eu vou compartilhar. Ok? Muito bem. Será que dá para mais uma pergunta? Uma pergunta então mais. Você falou sobre a agência nacional eu queria saber se há a necessidade de ter instituições regionais e se os aspectos jurídicos vão ser os mesmos para todos os estados ou então vão ter diferentes aspectos jurídicos determinados Uma forma de tratamento diferente de um e de outro. Olha só gente essa pergunta é muito boa porque existem estados e municípios também legislando sobre proteção de dados pessoais é inconstitucional não pode a lei que cria autoridade nacional de proteção de dados e a lei que rege a proteção de dados no país é uma lei federal e não devem ser criadas outras autoridades regionais estaduais para essa finalidade o escopo da autoridade nacional de proteção de dados está bem delineado ali e não pode ter nova legislação paralela muito menos contraditória com a federal então a lei 13.709 é a única e vai reger o problema para todo mundo no país ok muito obrigado infelizmente acabou o tempo mas quem quiser conversar além do tempo regulamentar estou à disposição obrigado